Saudações, caros santos e fiéis irmãos em Cristo. Continuando em 2 Samuel, no capítulo 6, vamos ler o versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obede Edom, em Gat, por três meses, e o Senhor abençoou Obede Edom e toda a sua família. Depois de um curto tempo de cativeiro, os filisteus devolveram a arca para o povo de Israel e ficou na casa de Abinadabe por 20 anos. Depois, Davi quis trazer a arca para Jerusalém, porque Davi tinha um senso da importância da presença de Deus. Ele não estava interessado tanto na arca quanto na presença do Senhor. Só que na sua tentativa, eles cometeram um erro e Uzá acabou morrendo. Mesmo assim, Davi procurou um refúgio temporário para a arca da aliança e ficou na casa de Obede Edom, onde a presença de Deus abençoou aquela família. Eu fico impactado de como aqueles homens que se tornaram amigos de Deus, tiveram um senso da importância da presença de Deus. Como Moisés, Deus disse-lhe, meu anjo irá contigo, mas eu não irei. E Moisés disse-lhe, Senhor, se a tua presença não irá conosco, não nos tires dessa terra. O próprio salmista, Asaf, diz a quem tenho eu no céu e a quem desejo eu na terra além de ti, Senhor. Cada um deles possuía uma paixão muito grande pela presença do Senhor. E eu creio que nesse tempo, como nunca antes, nós precisamos ser cientes que a presença de Deus está conosco. Estamos lutando com um grande inimigo, um inimigo invisível. Mas podemos estar convictos que a presença de Deus guardará nós e guardará as nossas famílias. Senhor e Deus, oramos em nome de Jesus, para que a igreja tenha a plena certeza que tua presença está conosco e nunca nos deixará. Amém.